Bom dia, bom dia mandiocada. Vamos fazer mudinha? Está lá na rosa. Vem em casa, bom dia para todo mundo. Eita que veio mesmo, foi lá para o Maracujá. O jambu, irmão, ele vai espalhando e relando na terra. À medida que ele rela, ele começa a enraizar. Olha, que espetáculo. Vai para o eixo para nós plantar lá também. Aqui vira uma muda, aqui outra muda, aqui outra muda. Olha aqui, ele relou no mato seco e já começou a enraizar. Isso aqui é uma muda da íris da praia. Começando a enraizar aqui já. A faquinha quebrou. Da base desse maior, está saindo e vindo um novo broto aqui. E a helicônia, no nome certo é helicônia, não é bico de papagaio. Bom dia, bom dia mandiocada. Vamos fazer mudinha? Já estou com tudo aqui, vocês estão no tripé. Preso aqui, já estou com tesourinha e faquinha na mão. E turma, hoje aqui nós vamos preparar algumas mudinhas para levar lá para a cidade. Para o jardim da casa do meu pai e do meu irmão lá que a gente está fazendo junto. Algumas mudinhas eu já tenho pronto, já separei ali, porque eu pretendo ir com a turminha para a cidade hoje. E aí nós vamos plantar algumas coisas lá já. Grama está difícil da gente conseguir, a gente está entrando em contato com alguns lugares para pegar. Só que por conta da chuvarada que está esses dias, o pessoal não está conseguindo receber grama. E aí provavelmente nós não vamos plantar grâmida não, mas nós vamos lá levar algumas mudas de flor, de ervas, de coisas que eu já separei. Para plantar lá de uma vez e elas já vêm crescendo, aproveitar a chuvarada. Mas enfim, nós vamos começar aqui fazendo muda. Eu quero tirar algumas mudas do coleus que está ali. Tem duas cores de coleus que eu trouxe, está da casa do Chico, a abelha. E espaiou, está lindo. Então nós vamos fazer mudinha, a partir das mudinhas que eu trouxe da casa do Chico. E está até ali no jeito a caixinha também, que eu quero tirar muda de jambu para levar para casa do meu pai também. Deixar jambu plantado lá. Estava olhando ali para frente, porque tem tomilho também que eu quero levar. Poejo, está tudo ali no jeito para nós fazer mudinha. E bom turma, já separei algumas coisinhas ali dentro, daqui a pouco não é bom ir para o berçário. Ali no berçário já tem duas caixinhas separadas para fazer plantinho. Bom dia canelinho, canelinho não, tesourinho, vem cá. Está lá na rosa. Vem cá, bom dia para todo mundo. Eita que veio mesmo, foi lá para o Maracujá. E o que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural. Até eu fazendo mingau. Eu, a Sol e o Tupã. Vamos compartilhando o nosso possível. Caraca, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom turma, então ajuda a gente a poder compartilhar o nosso possível amanhã. Se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha com geral. Chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Mas enfim turma, daqui a pouco nós vamos ali dentro que eu vou mostrar o que eu já separei. A caixinha está ali, primeiro nós vamos tirar a muda aqui do jambu. Já está no jeito para tirar algumas mudas dele que eu quero levar para a casa do meu pai e do meu irmão. E atrás do jambu aqui, tem poejo crescendo. Eu quero tirar umas mudas desse tomilho aqui também para levar. Só que algumas mudas hoje a gente vai fazer, mas não vai levar para lá ainda. Eu quero tirar a muda também da caninha da Índia. Que é a caninha dessa daqui que tem, dessa com a florzinha. Que eu esqueci o nome dela. É um tipo da caninha também. Mas eu quero tirar da flor amarela, da flor vermelha. Aqui tem que a gente plantou junto, fazendo o contorno aqui da varanda. Bom dia, princesa. Que é a princesa? A princesa está no sofá e a princesa está aqui no lado da rede. Essa aqui é da vermelha. Que a gente já plantou junto aqui. Da amarela está ali. A gente vai tirar a muda, dar uma pelada nesse coleus. Tirar bastante muda dele para abrir espaço aqui também. E quero também tirar a muda da caninha de macaco para levar para lá. Que é essa daqui. Eu acho ela linda. Também é comestível. Olha meu orel tupido. Pronto. Agora vai escorrer a água dali. Então, turma. Vamos tirar algumas mudas daqui hoje. Olha como é que está lindo os capitão. Que cor mais linda. Vou pegar algumas sementes que tiver mais seca também. Que eu der para pegar. Senão nós vamos levar depois. Mas enfim, turma. Vamos lá que agora nós vamos tirar as mudinhas de jambu. Do poejo. Nós vamos botar na caixinha. E depois vamos lá para dentro do berçário. Para botar no saquinho. Eu tenho alguns saquinhos já com terra vazia. Que eu tinha deixado no jeito. Mas vamos usar eles para poder fazer. Então, primeiro. Vamos aqui fazer as mudas de jambu. Do poejo. E tirar umas raminhas do tomilho também. Para nós colocar lá. Virou. Bom dia, turminha. Os canarinhos. Bom, turma. Vamos aqui no jambu. Ixi, deu um jeito que fica legal de eu filmar. Para vocês verem o que eu vou estar mexendo aqui também. E claro que eu vou comer a frazinha dele agora para dar uma tremida na boca. O jambu, turma. Ele vai espalhando e relando na terra. À medida que ele rela, ele começa a enraizar. Então, eu vou vir mexendo aqui na terra para ver alguns lugares que já está relado. Vamos dizer assim. A frazinha que encostou na terra. E já começou a enraizar. Aqui, por exemplo. Ó. Os raizão saindo. Olha que coisa mais linda aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver aí. É gente. Filmar e fazer o serviço ao mesmo tempo. É complicado. Mas eu vou tirar aqui. Cortar essa raminha. Vou cortar no tesourinho. Eu consigo mostrar mais perto da câmera para vocês poderem ver. Hum. Olha aqui que coisa mais linda. Os raizão dele já vindo aqui ó. Então, esse aqui. Já põe na caixinha que ele vai para fazer mudinho. Já vou jogar ele dentro ali depois. Esse aqui eu vou cortar ele até aqui ó. Separar aqui. Ver se eu consigo fazer duas ao mesmo tempo. Num saquinho só. Vamos ver quem vai para baixo. Que o Mike está relando aqui no chão. E que já enraizou. Bom, do jambu aqui turma. O tanto que eu queria tirar. Tá bom. O tanto que eu vou levar. Para não judiar muito esse pezinho também. E aqui atrás ó. Tá cheio. O poejo pega fácil. Vou tirar um tanto de poejo aqui. Cadê a faquinha? Dar uma catucada na terra. Só para facilitar. O arrancar dele. O Rubel conseguiu arrancar até com raiz. Olha. Que espetáculo. Ela vai para o ejo para nós plantar lá também. Tomilho turma. Tomilho é igual alecrim. Ele pega com galinho. Então o tomilho está aqui ó. Eu vou quebrar uns raminhos desses galinhos dele. Para poder plantar. Agora já dá para tirar o barbante que eu coloquei aqui. Para conter ele. Boa. Eu fiz para ele dar uma entorceiradinha. Porque ele estava muito espalhado. Então turma. Tomilho. Eu vou quebrar uma rama dele aqui. Lascando. Sem judiar muito. Eu vou cortar aqui no. Esse tesourinho. Cortou a rama ó. Aqui vira uma muda. Aqui outra muda. Aqui outra muda. Isso aqui né. Vamos só colocar estaqueando ele dentro da terra. O tomilho é um que eu não vou levar hoje. Eu vou estaquear ele. Deixar ele crescer bem. Pegar mesmo. Formar e enraizar né. Vamos dizer assim. Depois a gente. Leva ele lá para a cidade. Quando for plantar a grama. Eu vou aproveitar. Vou dar uma limpada nesse pedaço aqui tudo. Vou cortar essa rama. Que eu tiro um tanto de muda aqui dele. De uma vez só. Ela está caída para baixo mesmo aqui. Pendendo para baixo. Bom. Tomilho aquele tanto que eu tirei. Ele já vai dar para fazer um tanto de muda. Enfim turma. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar. Essas mudinhas que nós já tiramos aqui tudo. E vamos ali para dentro do berçário. Para a gente poder fazer elas de uma vez. E aí a gente volta aqui. Para tirar as mudas de caninha da Índia. Abriu o portãozinho. Aí. Aí aqui turma. Isso aqui tudo. Que está na caixinha aqui. Já vai lá para a cidade. Eu já separei os saquinhos ali atrás ó. Para poder a gente levar lá para a cidade também né. Então aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que que tem né. O sapatinho de judia. Aqui. Já tem uma mura de coleus. Pegadinha para levar. Aqui embaixo. Lavandas. Lanterninha chinesa. Brinco de princesa. Tem um tanto. Malva cheirosa. Outra lanterna chinesa. Nessa caixinha de cá. Tem. Manjericão. Alecrim. Erva cidreira. Mais manjericão. Essa aqui eu conheço como novalgina. Tem mais malva para levar para lá também. E agora nós vamos fazer as mudinhas. Que estão aqui no saquinho. Do jambu. Do tomilho. E do poejo. Eu vou achar um negocinho para. Fazer um furo aqui na terra. Para guiar e poder. Acochoar as mudinhas do jambu aí dentro. Deixa eu dar assim de bambu ali. Com bambu eu vou fazer o furinho. Para poder guiar. A mudinha do jambu. Então essa aqui que está pequenininha. Eu vou botar no saquinho menor. E eu vou cortar esse aqui também. Esse brotinho. Assim ó. A guiana saída lá para dentro. Foi. Primeira de jambu. Agora vamos lá fora de novo. Para poder tirar as mudas. Do coleus. E também já ver se a gente acha. Umas. Os tubérculos. Tanto da. Ai. Deixa eu arrumar isso aqui. Aí. Alguns tubérculos. Tanto da caninha. Caco. Quanto da caninha da índia também. Do vermelho. Do amarelo. Deixa eu fechar isso aqui. Se der bobeiro. Tupã caçol. Vão sair para o rolê. Foi. Vamos aqui primeiro no coleus. Porque ele está gigante. E eu quero dar uma limpada nele aqui também. Para ele abrir espaço para as outras. Cadê? Virou. Aqui turma. Eu vou tirar bastante desse coleus. Para poder fazer mais muda. Espalhar ele. E ao mesmo tempo. Abrir espaço aqui para as outras. Esse aqui mesmo. Olha. Ele está até enraizando. Ele está relando aqui no chão. Cadê o galho dele? Está aqui. Olha aqui. Ele relou no mato seco. E já começou a enraizar. Esse aqui já está até quase com a mudinha pegada. Vamos dizer assim. Facinho de pegar. Eu acho que eu vou dar um talo aqui em cima nele. Para tirar esse galho mais mole. Mas enfim. Vou botar ele na caixinha aqui por enquanto. Lá dentro eu resolvo. E vamos abrindo espaço nele aqui. Esse grandão aqui também vai sair. Cresceu demais. Olha. Olha. Cresceu demais. Que espetáculo que tem esse aqui. Olha. Aqui tem outro jambu também. Essa aqui também já vou cortar. Exato. Isso aqui é uma muda. Da íris da praia. Começando a enraizar aqui já. Olha. Aqui vai sair uma muda também. Vamos dar a volta aqui. Para a gente tirar desse outro coleus aqui também. Eu quero tirar dele. Esse daqui ó. Ele tem a cor um pouco diferente. Essas folhas. Ele está indo mais devagar do que o outro. Mas. Está crescendo. Está indo devagarinho que a gente chegar lá. Olha que lindeza que é essa aqui. A cor desse negócio aqui é muito linda. Essa folha. Essa flor dele. Sei lá como é que chamamos a folha né. Eu vou tirar esse aqui de baixo. Esse aqui eu vou tirar um só turma. Porque eu não quero judiar muito desse pezinho não. Ele está indo devagarinho. Então vai ser só um mesmo. Por enquanto. Enquanto ele vai pegando força e viscosidade. E bom. Agora nós vamos dar um pulinho ali na frente. Para poder pegar caninha. Dessa daqui. Aqui eu quero tirar da caninha vermelha. O tubérculo. Porque ela está vindo bastante. Eu quero ver se eu dou uma cutucada. E consigo. Ah uma aqui já ó. Da vermelha. Que essa aqui já dá para levar hoje. Lá para a gente plantar na cidade. E da amarela eu vou tirar aqui também. Para poder desafogar um pouco. Então deixa eu ver se eu consigo. Está filmando aqui. Acho que está. Vai pegar legal. Já dá para filmar e mostrar para vocês. Eu vou tentar cutucar aqui a base dessa daqui ó. Para tirar e separar essa vermelha. Do tubérculo que está lá embaixo dela. Achei ele. A faquinha quebrou. Deixa eu pegar outra faquinha lá. Essa aqui se quebrar eu largo mão. Já deu para achar aqui turma. Deixa eu tentar mostrar para vocês. O que eu vou fazer né. Vou dar um zoom ali. Vou limpar bem aqui. Eu consigo mostrar. Pegar o celular na mão. Aqui turma. Dá para ver. Foca lá trem. Eu vou com a faquinha para mostrar mais fácil. Daqui ó. Está saindo da base desse maior. Está saindo e vindo um novo broto aqui. Então eu vou arrancar. Cortando aqui com a faca. Para tirar esse broto. Que é da vermelha que nós vamos levar. Então volta aqui para o tripé. E agora é passar a faca aqui nessa beiradinha. Vamos dar uma volta ali. Eu quero ver se eu acho algum da amarela para levar. Algum broto que está vindo. Vamos lá no fundo. Na casinha de ferramenta. Tem que desmanchar isso aqui ainda. Chuvarada que deu esse giro. Eu não consegui nem desmontar ele. Deixa eu ver se eu acho algum broto da amarela vindo por aqui. Vamos juntar isso aqui tudo. Vamos levar. Deixa eu pegar com a mão que está aqui. A mão está machucada ainda. Que é essa daqui. Está com a gase para proteger. Vamos dar uma volta aqui. Vamos botar na caixinha para levar isso aqui para lá. Como é que eu vou levar isso aqui tudo agora e o tripé ao mesmo tempo. Bom turma. Deixa eu ver o que eu vou aprontar. Se eu conseguir equilibrar isso aqui. Não vai dar certo não. Foi. Acho que foi. Vamos indo. Ah turma. Vamos filmar no caminho. Olha que beleza. Porque não dá para virar a câmera agora não. Vamos chegar no berçário de volta aqui. Para não fazer essas mudas do Collius. Ih tem que abrir o pertãozinho. Foi. 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 Aí. Foi. Deixa eu fechar o pertão aqui de novo turma. Bom turma. Essas daqui. Que são as caninhas. Essas daqui. Não precisa. De botar na terra já. Essa daqui eu chego e planto direto lá mesmo. Agora. Os Collius. Elas eu preciso fazer a mudinha. É já. Vai colocar no jeito aqui para. Para não morrer. Porque ela vai ressecando né. E eu vou arriscar turma. Fazer uma coisa diferente. Cortar ela aqui. Fazer uma muda. A partir daqui. Eu não sei nem se eu estou filmando certo. Espera aí. Deixa eu voltar. Recapitula. Recapitula. Não está filmando nada. Só separei aqui ó. Que são as caninhas. Dos Collius. Para a gente poder fazer a mudinha dele. E o que eu estou pensando em fazer. Que eu estava explicando. Sem estar filmando né. Essa daqui ó. Eu vou cortar ela. Aqui. Para tentar fazer duas mudas. Uma a partir daqui. Outra a partir daqui. Dessa base de baixo. Então eu vou arrancar essas folhinhas. E vou fazer o corte aqui ó. Essa aqui eu vou tentar fazer uma muda. E essa aqui outra muda a partir dela. Que eu estou filmando aí. Que agora ficou mais distante. Ficou mesmo lá. Chegar para frente o trité. Aqui. Agora nós vamos fazer essas mudinhas de Collius. No saquinho aí. Turma. Esses saquinhos pessoal. É coisa que eu plantei. E não tinha pegado. Eu vou primeiro. Cadê aquelas. Cororida. Vai. Cadê elas? Uá. A da Fro Cororida. A do Collius mais Cororido. Cadê ele? Uai turma. Vamos conhecer aí. Cadê? 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 Cadê que está aqui? Ah não. Já fiz a mudinha dele. Eu jumento. Ah, meu Deus do céu. Mas é lerdo mesmo. Aqui. Vou cortar as folhinhas. as folhas. Que estão mais novinhas. Mais velhas. Vou poder fazer a partir delas aqui. Dar uma fofada nessa terra. Tirar. going E aí E aí Essa aqui vai vir para cá A íris da praia Para poder enraizar E bom turma Os cólios estão prontos Eu vou só acochoar eles aqui agora Num cantinho onde eu consigo Vou chegar esse aqui para cá Esses vazinhos Sabem que eles estão vazios Vou acochoar esses cólios aqui agora Na frente do manjericão Ah, eu vou encher um pouquinho mais de terra Vou pegar a terra aqui nessa latinha Então turma, aqui Temos mais Dois, quatro, seis mudinhas de cólios Ipa, encaixou E uma da íris da praia Essas daqui eu vou esperar elas pegarem Igual as de jambuas De poeja e tomilho que a gente fez Para depois eu levá-la para a cidade Então turma A princípio é isso aqui agora Essas daqui vão lá para a cidade comigo Que é a caninha de macaco Caninha da índia Da vermelha e da amarela E a helicônia Que o nome certo é helicônia Não é bico de papagaio E essas daqui Que já estão bem pegadinhas E separadas Essas daqui vão para dentro do fusquinha Que nós vamos lá para a cidade hoje Para poder plantar elas lá Eu tenho algumas coisas para resolver Na cidade também Então já vamos de uma vez Levando isso aqui tudo E provavelmente Daqui duas semanas Ou semana que vem Pegando bonitinho A gente leva os cole Os jambus Tudo para lá também Então turma Vou regar aqui só agora E nós voltamos daqui a pouco Indo para a cidade Ajeitando tudo Eu vou comer, almoçar E logo depois do almoço Ajeitar os trens Botar no fusquinha E vamos Nós tudo com a turminha da roça Vamos para a cidade hoje Então turma Já que a gente volta Lá para a cidade Tudo no jeito turma Aqui ali na frente Rassãozinho para eles As mudinhas Colchãozinho para eles dormir Todo mundo aqui Agora fechou Deu certo turma Estamos na descida Agora é só dar um tranco Aí ó O tchão está indo ali embaixo Servou mesmo Desculpe aí Ai meu Deus Eu amei muita teta de vaca Botava a teta na boca mesmo Aqui assim O mato por enquanto está bem baixo Os três não para Olha que loucura Vai gostosa Sai até arrepiado Aqui gente Então na verdade São quatro Recebidos hoje Olha Dois presentes E dois presentes Que eu me dei Terninha chinesa Seis lavandas Brindos de princesa Sapatinho de judia Alecrim É um livro agenda Para homens A jornada solar Está como jornada solar mesmo Eu indico demais Se você quer se conhecer um pouco mais Entender suas variações Terninha chinesa Terninha chinesa Terninha chinesa Obrigado.